Música Boa tarde pra você, vai pro jogo contra o Independiente Domingo aqui no Santa Cruz ou ainda é dúvida? Boa tarde, estamos aguardando ainda o resultado, fiz a ressonância hoje pela manhã e vamos aguardar a conclusão e o resultado pra poder ter uma definição mais precisa E aí, esse jogo contra o Independiente, lá em Araras, o Botafogo acabou perdendo e vai ter que reverter a vantagem que agora é do Independiente Como que você acha que os jogadores jovens do Botafogo devem lidar com essa ansiedade aqui nos dois últimos jogos, a equipe não conseguiu marcar gols? Não, a gente vem conversando bastante, essa questão de idade acho que é um assunto já ultrapassado porque a equipe já chegou em uma semifinal, então já mostra que tem muita qualidade Então acho que a idade no futebol é muito relativa, tem muitos jogadores mais novos do que os nossos aqui que já estão jogando em grandes clubes, até europeus Então, acho que esse negócio de idade é muito relativo Acho que cada um tem que assumir o seu papel, a sua responsabilidade Saber que é uma decisão, que é importante Cada um dá o seu melhor em pró do grupo Augusto, você chegou a viajar para a cidade de Araras Fez aquele teste do vestiário onde foi constatado na concentração onde você não poderia ir para a partida Como é que você viu, visto de fora, esse Botafogo, esse desempenho do Botafogo fora E qual é o trabalho, acho que principalmente, ser o Igor, jogadores um pouco mais experientes para conversar durante essa semana, não por causa da juventude dos garotos Uma situação que o Botafogo ainda não passou nesse campeonato Eu machuquei na sexta-feira, na véspera, então viajei com o grupo para tentar de tudo para jogar Pude estar junto O fator de experiência foi importante, junto com o Igor, para ele estar conversando Passando essa situação desse momento decisivo E é isso, a gente conversa bastante com o pessoal E vendo o jogo de fora, o que a gente viu foi uma decisão muito equilibrada Na minha opinião, o Botafogo foi superior, teve mais posse de bola Porém, não conseguiu concretizar em finalizações precisas Foram duas chances claras somente de gol Que foi a jogada que o Vitor acabou não finalizando E a jogada do Carlão E para eles foi o gol e o cabeceio que o João defendeu Então, acho que foi um jogo muito equilibrado Porém, mostramos que temos totais condições de reverter e sair classificado para a final Se você fosse o Carlão ali naquele momento do passo do Vitor Qual seria a sua reação? Porque era muito clara a chance de gol Poderia ter sido uma situação totalmente diferente Qual seria a sua reação? Você passa na sua cabeça? Se você fosse o Carlão, estar naquele momento de cara a cara E o Vitor ter feito toda a jogada? Eu, no lugar do Carlão, ia ter cobrado ele, né? Como qualquer um, acredito que teria que cobrar Porque a melhor opção ali seria o passe Agora, às vezes a gente tem que tentar se colocar também no lugar dele Só ele sabe o que aconteceu Se a bola escapou um pouco ou não Se não deu para finalizar ou o que ele imaginou Eu acho que agora não cabe a nós jogadores julgar o que ele fez E sim apoiá-lo Precisamos dele Contamos com ele E juntos, eu acredito que nós teremos forças aí para reverter Cara, o que dá para você falar sobre o jogo do próximo domingo? Os torcedores do Botafogo Estão criando uma expectativa muito grande com relação à possibilidade De classificação para a final da Copa Paulista O que já dá para você falar sobre a expectativa para essa decisão para o Botafogo? É, que é uma decisão onde a gente pode reverter o resultado Não é um resultado, um placar elástico É um resultado anormal É claro que em função da nossa campanha Da qualidade do nosso time E até mesmo do que a gente apresentou lá diante do Independente Em função do time deles A gente poderia ter votado com um resultado muito melhor Mas Se a gente fizer a nossa lição de casa direitinho Tem tudo para dar certo Nós temos qualidade suficiente para isso Como vocês esperam o Independente domingo? Um time mais retrancado? Até porque o empate Dá a classificação para a final para o time de Limeira? Eu creio Pelo menos em função desse jogo Que foi o único que eu tive contato De poder jogar e observar deles Um time Mais Mais atrás Mais explorando os contra-ataques Porque nesse jogo mesmo Mesmo placar em 0x0 E teoricamente eles jogando em casa Eles começaram o jogo Um pouco mais atrás Com uma linha de três zagueiros O Arnado Essa semana vai ser Uma semana diferente De toda a escala que o Botafogo viveu Na Copa Paulista Por ser uma semana Em que o Botafogo vai precisar reverter uma vantagem Vai ter que entrar com um pouco mais de atenção Numa partida E se tomar um gol, por exemplo Pode emocionalmente abalar o grupo Como é que vocês estão trabalhando essa semana A conversa entre vocês jogadores Para que o Botafogo não saia de forma Precoce da Copa Paulista É Você colocou bem É uma semana típica para nós Mas é exatamente isso Que a gente tem que colocar na cabeça Creio que nesse momento A gente tem que preparar muito mais A cabeça do que o corpo O corpo já está pronto A gente tem corrido bastante nos jogos E... Sendo a única semana típica Num campeonato de 5 ou 6 meses Acho que é a prova de que O nosso time é muito bom Então se a gente colocar isso em prática Tiver tranquilidade, confiança e o coração Na ponta da chuteira Só se não for da vontade de Deus mesmo Mas nós temos todas as condições De reverter esse placar E chegar à final O quanto ao apoio da torcida Que fez presente lá em Araras Foi lá em um número razoável Mas aqui no estado de Santa Cruz Pode ser o diferencial Principalmente diretoria no Sano Que vai abrir todo o estádio E tirando o clássico como fogo Vai ser a primeira vez Que vocês vão ter a torcida De forma inteira No estado de Santa Cruz Como é que vocês estão lidando também Com o apoio da torcida Que está fazendo até o movimento Para receber vocês jogadores Antes da partida Para ter aquele clima Já de decisão mesmo De apoio total com os jogadores A torcida é fundamental sempre Principalmente nesse momento Vai ser o 12º jogador Então a gente conta sim Com apoio Com crédito da torcida Em função de tudo que a gente fez Para que a gente ganhe uma força a mais E os coloque também sob pressão